Hip-hop e capitalismo é um tema bem delicado pra caramba, às vezes eu me pego, trocando ideia com uma pá de camarada meu, né, aqui no home studio aqui, é um lance que nem, historicamente falando aí, meu, se for pegar lá o Andy MC, né, Beastie Boys, meu, essa galera toda já introduzia, né, o mercado dentro do hip-hop, dentro do rap principalmente, né, então, e a gente não tem, né, uma bagagem, igual às vezes eu tô aqui com a galera punk, os caras falam de ter autonomia, né, se autossustentar, ter um coletivo, uma galera que trabalha de forma coletiva, mas autônoma, sem depender de ter patrão, de grandes marcas, né, então criou um bagulho cabuloso, criou uma dependência, né, desse mercado capitalista, de ter que usar tal marca pra se registrar como hip-hop, né, foi isso no início, tá aí a Adidas, Nike, né, introduziram drasticamente essas marcas dentro do hip-hop e hoje em dia tem muitas outras aí que faz que você não usa, você não é do hip-hop, né, é um lance cabuloso, e não é de agora, né, você é, eu citei muito tempo atrás, tava conversando agora há pouco com o Leal, do Catarse, aí ele compartilhou essa paradinha aqui, ó, não sei se dá pra ver, da revista Pode Crer, né, até perguntei pra ele se ele tem ainda as revistas, né, em edição física, ele falou que tem, né, tava gente trocando ideia, foi, pô, muito louco, né, ele citou um bagulho que é muito doido, vou até ler aqui o comentário dele, né, é, a história, né, não é feita pelos historiadores, sim pelos vestígios deixados, né, e nisso não tem como apagar a história, né, de luta e resistência, como muitos estão querendo hoje em dia, né, inclusive até os próprios protagonistas, né, acabaram se vendendo por, como um mero personagem, né, dentro do próprio hip-hop, né, e muitos que estão nessas revistas dessa época, que estão fazendo o que a gente tá fazendo aqui hoje, né, é, a gente vê que a cabeça é outra, é, eles, que você cita no seu livro, se mercantilizaram, né, é um lance cabuloso, é, até me desculpa que eu não tenho um linguajar acadêmico nem nada, eu sou meio assim mesmo, mas é, é, meu, então é um bagulho cabuloso, delicado de se tratar, às vezes vem uns meninos aqui no, no, no home studio aqui, é, deixa eu fazer uma, um, 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 chamaria aqui que o home studio chama popular, tá, home studio popular, que é esse lance mesmo, é, nós por nós, aqui de forma autônoma, sem depender de nada, quando os meninos vêm gravar aqui também o valorzinho é muito simbólico que eu cobro, porque eu tô ligado que o dia a dia dos moleques na correria, pra poder gravar um som, eles realizar aquele som ali, é uma treta, né, então às vezes o menino vem aqui, né, eles têm, eles vêm já com essa visão, putz, vou gravar um som, vou fazer um hit, quero estourar, quero ganhar dinheiro, quero estar igual MC tal, aquele outro, então eles têm, têm esse deslumbre, né, é um bagulho cabuloso de se conversar com eles, de falar, meu, não é bem assim, mas você tem todo o direito de, de, de correr atrás disso, né, devia ser de modo igualitário, mas não é, só que os artistas do hip hop infelizmente venderam essa ideia, vendem, né, de tal forma que é difícil de entender o porquê, né, cara, abraçaram tudo isso, né, é um lance que pra ele, pra pessoa deu certo, e ela acha que vou vender isso, que pra mim deu certo, que vai dar certo pra todo mundo, mas não é bem assim, né, meu, é um lance cabuloso, né, uma, uma, uma salvação mentirosa, né, que, que implantaram dentro do, do, do hip hop, meu, na hora que já me veio à mente que o, o atual prefeito aqui se elegeu, né, com a, com o seguinte slogan, né, vamos ocupar a cidade, aí, eu tava imaginando que se não fosse essa pandemia, a vontade era realmente juntar uma galera e ocupar esses espaços que realmente atrapalhem a, o andamento do, do, do capital aqui no centro, só pra, pra ver se realmente ele ia deixar, né, a população ocupar a cidade, que nem ele fez o slogan, né, é, só pra ver até onde ia, né, essa provocação, acho que é interessante, a gente sempre tá fazendo também, né, eu sempre cobro isso do pessoal do, do, do rap aqui, que eu troco ideia, né, falam, mano, vocês cobram muito nas letras, mas, na hora que é pá mesmo, na, pra tá na linha de, de, de frente ali, de cobrança, né, referente ao poder público, geral se afasta, né, com medo de perder a chance, de, 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 de contratação, de repente, com um show, né, de concorrer a um edital, é um bagulho bem louco isso, mano, infelizmente a galera tem isso na mente, esse receio ainda, não sei porquê, né, e, assim, só pra complementar mesmo o que a gente conversou na, na, na primeira etapa, né, pegando todo, analisando tudo que foi falado, meu, o Alisson, as ideias dele é muito louca, a, a Aline, né, tava aqui, saiu, é, meu, muita ideia produtiva também, e, sei lá, meu, o Rafael ali, tudo que ele falou, eu realmente absorvi aqui, é, agradeço pela fala dele, referente à parte teórica também, até a parte academicista, que é realmente fundamental, eu acho pra, pra gente tá, tá buscando também, principalmente pra mim, é, eu acho que faz, faz falta isso também, e, pegando esse, esse gancho todo, poxa, eu queria, sei lá, de repente, a gente tá falando aqui a respeito de união, né, dos, dos elementos do hip hop, pra gente manter esse contato nosso aqui, pra gente fazer essa troca de ideias, né, essas pontes de, de, tipo, às vezes tem coisas que funcionam, funciona legal, né, na, na, na cidade do Rafael, do, do Alisson, da Aline, do Arthur, né, nos bairros ali, de repente seria interessante, é, pra mim também tá, conhecendo essas ideias, né, de que foram feitas aí algumas coisas, algumas atividades que vocês já, 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 já participaram, e foi legal, pra mim absorver isso, e de repente também eu, tá, repassando isso pra vocês também, e a gente, sei lá, eu acho que é muito interessante, nesse momento, nem foi falado, que, bom, galera fascista de direita, né, tá aí, infelizmente, dominando realmente, os campos de ideias da molecada, né, isso se deve também, muita culpa da, da, da esquerda também, que deixou isso acontecer, né, quando vi alguém, assim, quantas vezes a gente do rap mesmo aí, quando tava falando algo bem mais, é, batendo de frente realmente com, questionando ideias da esquerda, que tava errado ali, os caras vêm, não, calma aí, esse não é o momento, então boa parte da, da culpa do, do fascismo ter se alastrado é da esquerda, acho que, 99% aí por causa disso, o cara se afastou pra caramba, então acho que nessa intenção, e pra gente tentar inibir um pouco isso, não, acho que a gente tem que fazer essa ponte, continuar essa ponte, com ideias, né, infelizmente agora é de momento virtual, né, mas, né, não pode parar, nunca, né, ou sempre que eu tiver também o contato com o pessoalzinho daqui, dá pra conversar, vou, tá repassando ideias que eu estou absorvendo aqui, né, isso acho que é muito importante também, e acho que mais ou menos isso aí, era só pra complementar a minha fala do Arthur ali, e jogar esse ponto, beleza? Tudo, tudo acaba se reciclando, se modificando, né, cara, e o hip-hop não ia ser diferente com o hip-hop, né, e então acho que tudo tem que ser aceito, acho que a gente tem que entender, não pode também, de maneira nenhuma, né, partir, a gente querer oprimir, né, os meninos que às vezes falam umas groselhas aí, né, porque não é o nosso papel, pelo contrário, a gente tem que dialogar e entender tudo isso, é revolta às vezes o que eles falam realmente, porque infelizmente eles têm todos os holofotes, a mídia tá em cima deles, que entende que aquilo ali é uma mina de ouro pra mídia, né, cara, pra quem detém, né, o capital, né, até falo pros meus camaradas, meu, aprende, você não é capitalista, capitalista é quem detém o capital, velho, você tá longe disso, mano, né, então a gente não pode nunca também reprimir demais os meninos, é trocar ideia realmente, tentar orientar e deixar aquele salve pra geral do hip-hop, meu, lá nos anos 80, no comecinho dos anos 90, cara, o hip-hop caminhava sozinho, cara, não precisava dessa mídia podre, desses empresários, cara, sem escrúpulo, meu, a gente fazia os baratos pra acontecer, né, e nada impede da gente continuar fazendo acontecer de modo simples às vezes, mas, meu, a gente pedia, pegava a caixa de som de um camarada, pegava o toca-disco de outro, outro toca-disco de outro, um PA não sei de quem, os microfones, a gente dava um jeito e fazia o barato acontecer, e a gente ocupava as ruas, ocupava as ruas do bairro, né, é um barato que, infelizmente, é, com a digitalização, cara, do hip-hop, e isso acho que minou bastante, né, a gente tá dentro da quebrada, tá nas ruas, né, e o funk ocupou esse espaço que era do hip-hop antes, é um bagulho louco, né, até falar pros caras, meu, que é um bagulho louco que de, 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 que contagiu essa molecada, que é o funk, cara, os meninos ali na palma da mão, às vezes na caixinha de fósforo fazendo uma batidinha ali, e o outro mandando improviso, mano, isso era o rap antigamente, velho, o que aconteceu com a gente, né, mano, então acho que a gente tem que, às vezes, estudar realmente, buscar as origens, essa raiz ainda tá lá, tá, 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 tá enraizada ali na terra, só basta a gente ir ali, dar uma regada ali, estudar um pouquinho mais sobre ela, e dar continuidade, né, nessa, nessa essência do hip-hop, né, velho, que é o barato que a gente fazia, né, é, põe em prática realmente aquela frase, né, o nós por nós, né, que todo mundo fala, né, mas às vezes você vai ver esse, tamo, ou aquela outra frase, tamo junto, você olha, tá sozinho, né, mas acho que tem que pôr em prática essa ideia, cara, e quero deixar bem claro também pra geral, quem quiser trocar ideia comigo, tô aí pra dialogar, o espaço do Home Studio aqui é pra isso também, é muito mais do que só um estúdio de gravação, que é um local onde a galera se reúne, né, se reunir antes da pandemia, né, pra trocar muita ideia mesmo, desconstruir, várias vezes abrir as portas aqui do Home aqui, pra atividades que nem eram do Home Studio, e sim de outras pessoas que necessitavam de espaço, então tá aí, é pra isso mesmo, é, e é isso, mas acho que, se eu precisar, pode chamar, Marcos Favela, Mogi das Cruzes no ar, e é isso, e uma notícia triste aí, 4.290 mortos hoje registrados, fique em casa, se puder, o máximo possível, né, se tiver que sair, saia de máscara, e ignorem esses presidenciáveis que aparecem por aí, é isso, muita paz.